É, a decisão em si, manter a taxa Selic em 2% era totalmente esperada, porque eu acho que muito pouca gente, se é que existia alguém no mercado que estava esperando algum aumento, alguma vestida na taxa de juros, era uma grande minoria, certo? Agora, eu acho que o comunicado veio um pouco mais leve do que eu estava esperando e que acho que a maioria do mercado também estava esperando. Eu esperava, por exemplo, que os diretores, o Copom tirasse aquela frase em que ele disse que se houver mais algum espaço para afrouxamento monetário, esse espaço é pequeno. Eu esperava que essa frase ia desaparecer do comunicado, porque os últimos dados de inflação têm vindo, eu acho que eles vieram muito altos. É verdade que foram muito influenciados pelo choque de alimentos, quer dizer, se você olhar o que está acontecendo com o preço dos alimentos, nós tivemos um aumento do preço dos alimentos em termos anuais, no IPA, os alimentos estão crescendo 50%, o preço dos alimentos está aumentando 50% em 12 meses, isso significa, para o IPCA, no repasse para o IPCA, isso significa, como os alimentos são 12%, 13% do IPCA, significa algo em torno de 3 pontos de porcentagem na inflação. Com uma inflação anual, quer dizer, 12 meses, de 3,2 pontos de porcentagem, ou seja, uma grande parte da inflação é alimentos, certo? Mas o último dado do IPCA 15 vem com algum comprometimento, principalmente de preços industriais, aliás, o Copom chama atenção para isso no comunicado, ele inclui lá na frase que ele fala que você tem um choque de alimentos, mas também um aumento de preços industriais que se deve à desvalorização intensa e prolongada a desvalorização do real, certo? Além disso, quer dizer, o Tesouro está tendo alguma dificuldade para rolar a dívida, isso também é importante, está certo? Nós já tivemos uma desvalorização de cambial de mais de 40%, então tudo isso são fatores que de alguma forma geram pressão inflacionária e ainda que a contaminação dos preços dos outros bens e de serviços ainda é muito pequena, certo? Eu acho que, pelo menos no comunicado, a minha expectativa era de que ele viesse com o comunicado um pouco mais duro do que veio. Além dessa questão do juros, outra coisa que eu esperava no comunicado era a questão do forer guidance. Na minha avaliação, dado toda a incerteza, a instabilidade política em torno da questão fiscal, a minha avaliação não é que ele fosse mudar o forer guidance, mas a minha avaliação é que ele iria, de alguma forma, encontrar uma forma de endurecer a questão fiscal. É verdade que, como ele diz no comunicado, o regime fiscal não mudou, mas a incerteza sobre a manutenção do regime fiscal aumentou entre a última reunião do cupom e esta. Eu acho que isso deveria, porque eu esperava que isso seria colocado no comunicado e não foi, tá certo? Ele manteve a ideia de que o forer guidance estava sendo seguido, tá certo? Com expectativas e projeções de inflação dentro da meta no horizonte de referência, no horizonte importante, que ele incluiu todo o ano de 2022 nesse horizonte, tá certo? O regime fiscal não foi alterado e as expectativas estão ancoradas no longo prazo. Realmente, eu acho que é verdade. Agora, o regime fiscal não foi alterado, mas a expectativa de alteração do regime, porque a incerteza em relação à manutenção do regime fiscal aumentou. Eu acho que isso deveria ter sido parte do comunicado aí. Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que o Banco Central tem toda a razão de manter a Selic em 2%, esse realmente era também o nosso call, apenas na minha avaliação, quer dizer, ainda que ele, o Banco Central, eu acho que a razão, ele tem razão, porque eu acho que a contaminação ainda é muito pequena, tá certo? Dado o tamanho da desvalorização, o tamanho do choque que nós estamos vivendo, tá certo? O choque de preços agrícolas, a contaminação está perfeitamente dentro da média histórica. A gente faz uma estimativa, aliás, a contaminação em relação aos choques, tá certo? E está exatamente na média histórica, tá certo? Não tem nem mais nem menos. Média histórica que começa em 2017, porque antes, entre 2012 e 2017, a contaminação era muito maior do que a partir de 2017. Eu acho que tem a ver com a credibilidade do Banco Central, as reformas que foram implementadas, tá certo? Essa quantidade enorme de coisas que nós vivemos aí nesse período de 2017 pra cá, tá certo? O teto do gasto e etc. Então, dado isso, quer dizer, dado que essa contaminação continua dentro da média histórica, tá certo? A nossa avaliação é que faz sentido, sim, você manter a serique, mas é importante, seria importante que o Banco Central desse uma certa ênfase à possibilidade de que o forward guidance pudesse não ser respeitado no futuro. E isso, quer dizer, eu acho que uma forma de fazer isso é simplesmente citar o que é o que ele está chamando de regime fiscal. Se ele fizesse isso, seria suficiente. Então, essa é a minha observação inicial aí sobre a decisão e o comunicado. Acho que o Roberto vai ter muito mais coisa pra falar sobre o que ele pensa das reações do mercado. Pois é, Motinha, quando saiu a decisão, ela sempre sai com o mercado fechado, mas você... Eu queria saber qual que é a sua opinião e o que você já observou de outras pessoas do mercado, como é que o mercado vai receber essa decisão do cupom. Bom, primeiro, eu queria agradecer essas palavras confortantes do Zé Márcio. Realmente, eu estava em outro tom, eu estava um pouco mais duro. A questão do regime fiscal é fundamental. Eu acho que o que efetivamente está acontecendo? O mercado está botando uma pressão muito grande no nosso Banco Central. O nosso Banco Central, desde quando ele resolveu levar a taxa de juros, ele foi extremamente purista, seguindo o sistema de meta de inflação, ele está trabalhando com taxa de juros reais negativas. Existe uma parcela razoável do mercado que acredita que o Brasil não tem fundamentos suficientes para tentar trabalhar com juros reais negativos. devido à deterioração, melhor, como o Zé Márcio falou, o aumento do risco do regime fiscal não conseguir manter esse risco fiscal, o mercado, no mínimo, cobrava que o BC fechasse completamente a porta e jogasse a chave longe para novos cortes e até mudasse o tom em relação ao Ford Gainst. Existe uma discotomia, uma distância muito grande entre o que o mercado está projetando de juros para o final de 2021, que está rodando a faixa de 5,60, contra, teoricamente, o que o Ford Gainst diz que é ali perto de 2,5. Como houve uma deterioração do mercado global, a versão risca aumentou, um monte de variáveis, principalmente o tom do mercado, a crítica que o mercado estava tendo, da ousadia que o Banco Central teve em trabalhar com juros reais negativos, o mercado esperava uma mudança sutil de tom. Ao mesmo tempo, se o nosso Banco Central tivesse mudado, fizesse esse movimento sutil, eu acho que ele seria um tipo de reconhecimento prévio que ele tinha ido longe demais. Vamos ao fato, tá? O nosso dólar está extremamente pressionado, fechou a 5,75, a nossa taxa de juros longa está bastante pressionada. Como o Zé Marcio falou, a gente tem uma dívida pública muito grande para rolar, a gente tem 120 por mês de novas emissões que vai ter, que esse é um e-mail do PIB, é todo um contexto que o mercado entendia que o BC teria que começar a ser mais conservador no seu discurso, tá? Logo depois que saiu, quem estava acompanhando a nossa live de fechamento, na hora eu falei, nossa, não, tinha que ter sido mais duro, não precisava dobrar a aposta, mas eu até comentei, deixa eu olhar um pouco mais de atenção, é por isso que foi muito importante o Zé Marcio trazer esses pontos que ele levantou, são pontos importantes, são pontos confortantes, que respaldam porque o Banco Central manteve um pouco, boa parte do discurso dele, tá? Mas a crítica média das grandes casas, o que foi o highlight de todas as casas, tá? Desde red funds importantes, a bancos interessados importantes, é, o Banco Central veio com um discurso mais novo que esperado, e a reação amanhã pode ser um pouco mais dura, tá? Então, a gente vai trabalhar com a versão de risco global e uma insatisfação por boa parte do mercado em relação que cobrava uma mudança de postura do nosso Banco Central, tá? Isso é uma diferença muito grande de preço, o que o mercado está vendo e o que o nosso Banco Central está sinalizando. Tomara que o nosso Banco Central esteja correto, tomara que ele tenha mais informação que a gente, mas ter informação, o nosso Banco Central tem informação sobre como vai ser o regime, como é que vai ser o regime fiscal brasileiro, eu acho bastante duro, Zé, acho bastante ambicioso por parte do nosso Banco Central. Mas é isso, acho que ele dobrou a aposta, vamos ver, tomara que esteja certo. Tchau, tchau.